Nossa, aí mudou totalmente, hein? Ela tá usando aí um hobby de um tecido de microfibra bem molinho, e aí um sutiã em calcinha, uma coisa meio da lisca, com esses pingentes de guipiro, uma renda, tom sobre tom, tom de azul. E tem esse recorte, esse bojo que dá uma realçada no decote, não tem decote que resista. É uma coisa meio gipsy, meio... Isso, meio gipsy, isso mesmo, um borrochique, exatamente, Luciana. Muito legal, mas essa lingerie não dá pra esconder, tem que mostrar? Tem que mostrar, não é? E essa franjinha é um guipiro, então é um material bem molinho, bem suave, que além de tudo a lingerie tem que ser confortável. Ela tem uma tatuagem ali, é isso? São os passarinhos, é isso? É umas estrelinhas, passarinhos? Os passarinhos. Tem um passarinho? É uma flor. É o quê? Eu vou ver. O que é isso? É um dente? O que é isso? Ah, é aquela florzinha. Entendi, mas ela acaba em algum... Ah, entendi, o dente de leão, muito bonitinho, hein? É, bonitinho mesmo. Bem charmosa. Não, essa cor realmente é muito bonita. É lindo, um azul que fica muito bem com jeans. É verdade. É, um azul que puxa prudinho. Dá até dó esconder essa lingerie. Não dá dó, tem que mostrar. Essa daí você coloca uma saia, um shortinho, porque não tem nenhuma transparência que comprometa. É verdade, muito bonita mesmo. Diferente. Agora eu vou chamar a Vanessa.